Polícia Civil cumpri desde o início da manhã quatro mandados de prisão e onze de busca e apreensão contra alvos ligados ao laboratório que não identificou HIV em doadores de órgãos transplantados no Rio de Janeiro, entre eles um dos sócios da clínica, Walter Vieira. A denúncia foi feita com exclusividade pela Band News FM na sexta-feira. Você acompanhou por aqui. Em janeiro, o laboratório PCS Saleme confirmou o resultado negativo para HIV em um homem de 28 anos que teve morte encefálica depois de um acidente de moto. Mas no início de setembro, um dos pacientes que receberam o coração do doador, esse paciente foi diagnosticado com HIV. Os receptores dos rins tiveram o mesmo diagnóstico, um deles chegou a falecer. A amostra do doador foi então submetida a um novo exame, dessa vez no Hemorril, e o resultado foi positivo para HIV. Em outubro, a Secretaria Estadual da Saúde abriu uma sindicância, foi notificada sobre outro caso parecido, e aí três pacientes descobriram que estavam com HIV após serem transplantados com órgãos de uma mulher de 40 anos que foi testada em maio pelo mesmo laboratório. Deixa eu chamar a Agatha Meirelles por aqui, que já está ao vivo conosco, falando direto do Rio de Janeiro. Nessa manhã, então, a operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em busca de respostas e também dos responsáveis por esse absurdo que aconteceu, né, Agatha? Bom dia. Isso, Carla, bom dia pra você, Sheila, Megalha, a todos. São quatro mandados de prisão ao todo, onze de busca e apreensão. Entre esses mandados de prisão, um dos sócios do PCS Laboratórios, o Walter Vieira, ele já está preso, foi encontrado dentro de casa. Os mandados são cumpridos no município do Rio de Janeiro, mas principalmente em Nova Iguaçu. E aí a gente já vai direto pra Nova Iguaçu, o João Boeri está na porta do laboratório, lá na Baixada Fluminense. Falou agora há pouco comigo fora do ar, os policiais civis estão lá arrombando a porta, inclusive o laboratório que estava fechado desde a fiscalização da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro e da Anvisa, né, João? Bom dia pra você. Gale, Carla, os nossos amigos, estamos aqui na porta do laboratório PCS Lab. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, os policiais civis estão cumprindo o mandato de busca e apreensão aqui no laboratório. Estão tentando entrar no laboratório nesse momento, como você disse, fechado desde a semana passada pela Anvisa, que chegou a fazer uma fiscalização, inclusive a própria Polícia Civil, a gente vai se afastar um pouquinho aqui por causa do barulho, mas a própria Polícia Civil veio até aqui ao laboratório na sexta-feira para já cumprir algumas diligências, mas estão aqui nesse momento na porta tentando arrombar a porta do laboratório para cumprir esse mandato de busca e apreensão. Como você disse, Operação Verum, deflagrada pela Polícia Civil, depois do caso ser revelado com inclusividade pela rádio Band News FM, ao todo são cumpridos quatro mandatos de prisão e onze de busca e apreensão. Como você disse, Agatha, um deles já preso, sócio-proprietário do PCS Lab, Walter Vieira, que é tio do deputado federal Luizinho. A gente trouxe na programação desde sexta-feira a relação de parentesco de dois dos três sócios do laboratório com o político, o doutor Luizinho, que inclusive já foi ex-secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro. A gente segue aqui no laboratório, então, onde os agentes cumprem esse mandato de busca e apreensão aqui no laboratório PCS Lab, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Nesse momento, os agentes entrando no laboratório para cumprir essas diligências. Objetivos dessa operação também, pessoal, arrecadaram o maior número máximo de documentos possíveis, inclusive aparelhos celulares. Na decisão que expediu esses mandatos de prisão e busca e apreensão no plantão judiciário, a juíza responsável por esse caso também já determinou a quebra do sigilo de qualquer telefone que for apreendido durante a operação que foi deflagrada na manhã de hoje, pessoal. Nessa decisão, Sheila Megali e Carla, que o João está falando, eles citam a notícia que a gente trouxe em primeira mão aqui na rádio Band News FM e a juíza responsável também fala sobre, e aí quando ela aceita o pedido de prisão feito, ela fala da necessidade de se apurar isso num curto, muito curto espaço de tempo pela gravidade do que aconteceu. E aí, por isso, ela acata o pedido de prisão para quatro pessoas, entre elas o sócio Walter Vieira, que já está preso, sendo encaminhado para a cidade da polícia. A nossa equipe de reportagem conversou, pessoal, durante todo esse final de semana com os envolvidos, as vítimas nesse caso, que acabaram recebendo esse órgão transplantado. Um dos filhos de um dos pacientes chegou a falar que na hora que ele recebeu a notícia de que receberia o transplante, de que receberia um novo órgão, ficou muito feliz, mas quando a família recebeu a notícia do que tinha acontecido, foi um verdadeiro baque. Aquilo foi um choque. A família ficou sabendo imediatamente, corri com ele para fazer os testes e deu positivo. Na verdade, ele não sabe, né? A gente está tentando camuflar esse tempo todo essa palavra HIV, né? Porque acho que na idade que ele tem, 75 anos hoje, se ele ficar sabendo que ele está com esse vírus, não vai dar muito certo. Está sendo difícil todos os dias, né? Porque a pessoa que está de saúde dele, hoje, geral, não é uma pessoa normal. Eu me emocionava porque ele também se pergunta tudo o que eu perco com ele. Já não era a primeira cirurgia, já fiz várias cirurgias. Nunca imaginava que isso pudesse acontecer. Nunca. Então, polícia civil agora em Nova Iguaçu e também em bairros aqui da cidade do Rio de Janeiro, como, por exemplo, a Barra da Tijuca. A gente está ouvindo, Ágata, até subir um pouquinho aqui o som, onde está o João Boeri, do arrombamento mesmo desse laboratório. E o Megali estava destacando fora do ar. Ele fica numa rua minúscula, que não tem... Uma viela, é. É uma viela. E ele é pequenininho, né? É uma travessa, pessoal. É uma travessa. Uma travessa do que parece ser um bairro de classe média baixa. Descreva a região aí pra gente, por gentileza, Boeri. É a região aqui no centro de Nova Iguaçu, perto de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. É uma travessa pequena. Para o nosso ouvinte que estiver na nossa live, a gente vai mostrar um pouco dessa travessa, onde fica esse laboratório, que acabou de... Os agentes acabaram de entrar nesse laboratório, pessoal. Conseguiram abrir a porta principal aqui. Já estão dentro do laboratório, nesse momento, cumprindo o mandado de busca e apreensão. Mas é uma travessa, Megali, pessoal, que tem muito comércio. Nesse momento, a gente vai andar um pouquinho aqui. Os comércios estão fechados ainda, mas tem muitas pessoas que moram aqui na região ou estão chegando pra trabalhar, que, claro, observaram essa movimentação policial desde sexta-feira, inclusive hoje, aqui nessa travessa onde fica o laboratório PCS Lab, já observando também. Mas, de fato, é uma travessa pequena com muitos comércios que ainda estão fechados, mas é uma área residencial também, pessoal. Ô, João, você consegue entrar nesse momento no laboratório ou somente os policiais? Eu pude ver ali alguns cinegrafistas. Consigo entrar, conseguimos entrar, Sheila. Então, vamos tentar, porque aí a gente vai descrevendo pra quem estiver no rádio e vai exibindo as primeiras imagens ali desse laboratório que acabou de ser arrombado pelos policiais civis. Vamos tentar, então, João? Vamos, Sheila. Nesse momento, a gente está entrando num salão principal aqui desse laboratório. muitos cinegrafistas aqui, mas, de fato, os policiais já aqui dentro, pelo que a gente consegue observar, tentar mostrar na nossa live também, pro nosso ouvinte que estiver no YouTube, nesse momento a gente está num espaço onde os pacientes chegam pra retirar senha, pra fazer os exames, etc. Os policiais estão entrando numa sala mais dentro aqui do laboratório, nesse momento, inclusive, tentando arrombar mais uma porta. E é essa parte, no fundo da nossa live, a gente não consegue acessar ainda, porque os policiais estão tentando entrar. Mas, de fato, a gente já consegue observar aqui no laboratório, aqui na parte da frente, onde ficavam os atendentes também, vou tentar virar a câmera, pra mostrar diversos documentos já separados pelos policiais, que, com certeza, serão apreendidos pra análise, pessoal. É, e dá pra ver também, pela recepção, que ela é bastante modesta, né, gente? Quando a gente compara com grandes laboratórios, então, ela é pequena, uma área pequena, e aí a gente já observa os policiais entrando nessa área, onde normalmente ficam atendentes, pra recolher esses documentos que estão ali empilhados. Tem um policial, nesse momento, agora abrindo alguns armários pra verificar o que tem dentro, e outros policiais, um pouco mais adiante, já entrando, né, arrombando, a gente ouviu de novo, né, algumas outras portas pra acessar a área administrativa, de escritório. Tem um telefone tocando aí, no laboratório? Tem um telefone tocando dentro do laboratório, pessoal. Caramba. Começou o dia, né? É. Tem as pessoas, as pessoas fazem os homens, né? Meu Deus. Ainda bem, não será mais possível por lá. Por lá não será mais possível. Ainda bem.